Bom dia, tudo bom aí? Essa aqui é uma escandale modelo favo de mel, olha aí a tampa, então os acordeons tem essa tampa modelo favo de mel, um acordeon que está impecável também, foi feito toda uma limpeza, polimento, revisão na afinação, aqui em nossa oficina, parte do fole interno clarinho, está com o novo, sem manchas, lindo demais esse acordeon aqui, e para quem busca um acordeon violim para tocar as músicas do trio Parada Dura, é essa aqui, então é terça de voz violim, não é oitavada, portanto é formado pelas, pelas vozes do basson e dois clarinetes, então os dois clarinetes juntos que formam o registro violim, então por isso esse modelo violim, então é um acordeon reduzido, que mediu 43 centímetros da primeira até a última tecla, aqui, e pesou 8,9 centímetros, então menos de 9 quilos, olha, um acordeon bem leve, então você que está iniciando aí, quer comprar um acordeon em terça de voz, já considerado profissional, não quer investir muito dinheiro, indico esse acordeon aqui, é um acordeon que dá para iniciar tranquilamente seus estudos aí na acordeona, teclado em branco, em acordeon sem detalhes, dois registros aqui nos baixos, nunca foi furado, não está eletrificado, se quiser a gente pode fazer aqui, estamos colocando captações da Harmonic, ou se quiser uma captação mais simples um pouco, também podemos colocar alguma cápsula interna, é só entrar em contato a gente combina, tá Tchê? E se quiser fazer alguma aula de acordeon aí, alguma aula avulsa, tirar dúvidas, alguma aula sobre partitura, que eu considero que é muito importante pessoal, a partitura, além de ter conhecimento, aprender a fazer a leitura nas notas, você vai estar estudando de maneira correta, te cuidando, claro que é bom sempre ter orientações, muita gente estuda por conta, às vezes acaba acontecendo de tocar com maus hábitos, então é bom ter orientação sempre, eu estudei desde criança, sempre por partitura, sempre da maneira correta, então a minha especialidade é essa, leciono acordeon desde 97, se tiver interesse entre em contato ainda, daqui a pouco investe, faz um mês de aula, tenho certeza que vou passar muitas orientações que vai te ajudar a melhorar a sonoridade, já que esse é o objetivo nosso como instrumentista, o nosso objetivo principal do músico, transmitir a sonoridade do instrumento, esse é o objetivo principal nosso, e é isso que eu tenho cuidado quando leciono, pega alunos geralmente do zero e que nunca pegaram acordeon no colo, e de seis meses a um ano já tem um bom resultado, e já está tocando muitas músicas bonitas, tá beleza? Beleza? Olha aqui ó, então o som do violinho, falei para vocês né, os dois clarinetes juntos, vai sair o som do violinho, ó. Então acordeon aqui, afinação 4-4-2 né, vamos lá, vamos ouvir começando pelo, pelo som do master. Então acordeon aqui, afinação 4-4-2 né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que sonzeira né pessoal, olha aí ó. Que sonzeira né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então esse é o som do master, que no registro tem as vozes do basson e dois clarinetes né, o nome desse registro né, se nós pegarmos um acordeon em quarta vai ser acordeon, então o master desse, desse acordeon né, tem o nome de acordeon. Agora separando as vozes aqui, temos o basson. A voz bonita né. Depois temos aqui o som do bandoneão. E aí Amém. E aí E aí E aí Depois o violim, então, Tchê Pra você que gosta das músicas, aí Me dá um parada dura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois tem aqui também a voz do clarinete. Tchau, tchau. Abaixo tem um som bonito, apesar de ser quarta de voz, mas olha aí. E olha o grave que tem esse instrumento aqui, tchau. Que gravão, né? Esse instrumento tem um baixo sempre bem grave, forte, potente, né, Tchê? Tá aí a acordeonita, né, nova, né? Às vezes o pessoal pergunta por que é tão caro um instrumento em acordeon, né? Vamos imaginar um pouco. Esse acordeon tem 60 anos de idade e tá aqui como novo. Olhem as fotos internas aí, ó. As notas originais, cera, as válvulas, tudo original. Celuloide perfeito, né, Tchê? Ótimo, né? Todo estátua acordeon parece que nunca foi usado, né? Então, com certeza, vai durar mais 60 anos. Então, vai durar mais de 100 anos o instrumento desse. Por isso que vale, né? Isso aqui é que nem ouro. Entendeu, meus amigos? É isso aí, Tchê? A ideia é essa, né? Tu compra um instrumento desse aqui e vai durar o resto da vida. Nós vamos partir para o outro lado e vai ficar para os nossos filhos e netos ainda, né? Se for bem cuidada, né, Tchê? Então, por isso que, né? É pela durabilidade, né? Por isso que vale, então. Tem o seu valor, né, Tchê? Tá vendo, pessoal? Para encerrar, então, te fazer um chacoalho aqui, ó. O ricochete. Tá na hora de fazer uma aula e aprender essa técnica aí, né, Tchê? Entra em contato aí, ó. Tá bueno, então, né? Espero ter o contato aí. Passe o teu CEP que eu faço uma cotação até a sua cidade e vamos para todo o Brasil. Tá bueno? Se não é inscrito ainda, clica e se inscreva aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto